Eu sou a Mia Incrível demais Será só um sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com o Iucuímo eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu O rei dos unicórnios Versão brasileira Back Studios Toupiras Não estava pensando em afogar essas toupeiras, estava? É claro que não Eu só ia... É, eu estou sim O que devo fazer? Estamos arruinando a varanda Todos os dias tem novos buracos aqui Sou eu ou elas? Tenho certeza que o Mário vai me apoiar Não vai, Mário? Má ideia O que você deve fazer é pegar um monte de garrafas de plástico Cortar o fundo delas e colocar nos buracos de cabeça pra baixo Brilhante Por quê? Quando o vento bater no fundo aberto das garrafas O barulho vai espantar as toupeiras Se deixar as toupeiras vivas já está bom pra mim Tá legal Tem garrafas na lixeira da cozinha Então, o que quer fazer? Ah Olha só Isso mesmo Foi ótimo Agora que tal tentar uma curva mais fechada logo depois do pulo na próxima vez? Está bem, Safir? Eu estava falando com você Ele não está querendo ser grosso, eu garanto Não fiquem confortáveis, toupeiras Eu só preciso de uma pausa É pior do que eu pensava Esse lugar está coberto de lixo É, mas tem potencial Perfeito, é exatamente assim Foi perfeito A menina é boa, não é? Olha, ela pode até ter melhorado, talvez Pode ter? Senhor Genovese, eu fiquei sabendo recentemente das suas dificuldades Ah E não precisa ir totalmente à falência Quer dizer, a sua fazenda não vale nada Mas a propriedade em si não é completamente inútil Eu estou preparada pra fazer uma oferta Pra comprar a sua fazenda agora mesmo Pra que evite a humilhação de ter o banco tomando a sua terra Eu escrevi a oferta aqui E olha que é uma oferta bem generosa Pra ser franca Eu sugiro que aceite Você diz que a minha fazenda não vale nada Mas... Ela vale alguma coisa pra mim? E pra Mia A minha fazenda não vale nada Mais do que isso A minha fazenda não vale nada Olha, se ela estiver lá no torneio Eu sei Olha só Eu tenho que ir lá dentro Eu... Eu estou passando mal Eu te vejo em cinco minutos Para aqui, mãe Por que isso? Eu... Estou passando mal Olá, Mia Diga sua senha Quando amigos estão em perigo, não se desespere O que os deixa juntos, possivelmente os fere Vocês estão passando mal Ah... 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 De volta ao Chifre do Norte E ainda usando a roupa da Mayla Está tudo bem Mas peraí, cadê todo mundo? Um tchau Que tipo de boas-vindas são essas? Escolhe um lado logo, Mia Senão você vai ser atingida pelos dois Escolhe a gente, escolhe a gente Peraí, cessar fogo Nos rendemos Ganharam Nossa, eles jogam muito bem Eu devia ter escolhido o lado deles Teria sido uma escolha mais inteligente Parece que vocês têm sobrevivido bem Nem estão usando as roupas da rainha Mayla Considerando que nós estamos perto da vila O tempo é até meio quente Cadê a Vária? Eu achei que ela já estivesse aqui Ela vai chegar logo Leva um tempo para se acostumar a dirigir o balão do meu pai Ah, eu não sei A Vária nunca me provou ser muito confiável, não Relaxa Eu aposto que já já ela chega Péssima pensagem, péssima Péssima Caminho errado De onde você veio? Eu estou voltando do Chifre do Norte Grande ajuda sua lá Você nem mexeu um dedo para pegar o unicórnio alado Eu já disse Não posso ser vista ajudando você O que eles vão fazer agora? Eles planejam visitar uma ilha secreta ao norte do Chifre do Norte Eles acham que o Ono está lá Ah, mas eles precisam do balão do Rei Reynor para retornar em segurança Então eles me enviaram para pegar Muito bom Você espera na cratera Esquece o balão Eu vou deixá-los achar o rei dos unicórnios ferido E enquanto ele estiver fraco, vou atraí-los para uma armadilha Sem o balão, os elfos estarão presos na ilha para sempre É... não Isso não vai funcionar Eu não posso abandonar a Yuko e o Mo Ah, esquece aqueles dois Vão ter muitos outros elfos bobos para você ser amiga Pensa só A Mia vai sair do seu caminho para sempre Olha, nossa corda era que eu ia te ajudar Faça o que eu digo Ou eu vou falar ao rei o que você anda fazendo Você vai ser uma elfa exilada até o fim dos tempos E como sempre, foi ótimo trabalhar com você, hein? Obrigada pela ajuda, pessoal Nunca teríamos chegado tão longe sem vocês Ai, esse é um voo bem longo Ai, é muito frio também Vem cá, Yuko Onde você deixou nossas bolsas? Naquela cabana perto da costa, não lembra? Eu falei para você pegá-las antes da maré encher Não, não falou, não Então você não pegou? Ah, que maravilha Agora a gente vai ficar muito quentinho Mo, por que você não pegou como eu tinha pedido? Você não pediu Pessoal Pessoal A Vária está vindo com um balão, não está? Se ela não vier, vamos virar estátua de gelo de Elfo lá Graças ao Mo Como se esse voo não fosse ser frio o suficiente Eu não tenho que ouvir aquele chato Eu vou fazer o que eu quiser Mas ele está certo sobre a Mia Se eu deixar o balão onde está, eu me livro dela hoje mesmo Vária! Você voltou! O que aconteceu? Acharam o pai do Anchao? Não, ainda não Está tudo bem com você? Cadê os outros? Eles estão bem Que ótimo! Todo mundo está bem preocupado O Padoron para de falar sobre a missão A Lazita e os animais estão sempre procurando por vocês E o Rei e a Rainha não conseguem dormir Tem certeza de que está tudo bem? Uau! Era mais longe do que parecia Minhas asas estão cansadas Estão congelando A gente vai ficar em apuros se a Vária não aparecer Um chá quente agora seria uma ótima ideia É, eu também acho Se alguém não tivesse congelado ele, né? Alguém chamado Mo Gente, para! Ah! 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 O mais engraçado é que eu nem preciso mais de chá Eu já estou aquecido Eu também Espera um minuto, On Chow Só uma paradinha Ele está certo A gente tem que continuar Vai manter a gente quente Tá bom, tá bom Você está certo Não temos tempo a perder Vamos lá, pessoal A gente tem que achar o Rei dos Unicórnios Que lugar asqueroso Eu estou congelando Por que você está tão feliz? Eu acho que você precisa de um cérebro Para entender que está um frio danado Exatamente como a nossa fiel espiã falou A Ilha Secreta E qual é mesmo o seu plano? Atravessar um oceano glacial Com um dragão lerdo Que não voa? Você tem um plano, não tem? Ah, é claro que eu tenho um plano Eu não traria a gente até aqui Sem nenhuma pista Do que a gente poderia fazer, não é? Seu burro Sempre improvisando Nunca chegaremos naquela ilha Ah, cala a boca e deixa eu pensar Para trás, meu bichinho Eles podem parecer coisinhas inofensivas Mas são, na verdade, criaturas traiçoeiras Você perdeu o juízo, Rixel? Esses monstros vão aprender em breve Quem é o mestre deles Sob o meu comando Eles vão nos ajudar a capturar Os dois unicórnios voadores Tá congelado Oh, bodega Não, não De novo, não De novo, não? Você já caiu nessa? Seres abomináveis Nossa, foi um bom lançamento Parece que você está se divertindo muito Estamos presos em um bloco de gelo Completamente cercados por... Estamos completamente cercados por água O que você achou? Olhem só Outra estátua de unicórnio? Não é uma estátua Está vivo Mas é feito de gelo Ele esteve esperando por um bom tempo E tem uma coisa para nos mostrar A gente está flutuando a passos glaciais Mas pelo menos está indo para essa ilha secreta Não A gente nunca vai chegar naquela costa A correnteza em breve vai nos carregar para o fundo de Centopia Garga, fique quieto Me tira daqui Toda vez que tem água Eu acabo dentro dela de alguma forma Toda vez E agora eu vou congelar até a morte Por causa daquele... Daquele lagarto Ah, para de reclamar Aquele lagarto pode te salvar Se você ficar parada Abra bem, Garga É bom e quente lá dentro Não se mexa Eu prefiro congelar Ah, relaxa Ele provavelmente não vai te comer Espera, espera Para Eu tenho uma ideia Normalmente você não tem muitas ideias boas Mas eu gostei bastante dessa Na verdade É mais longe do que eu achei que fosse Eu não sei se eu vou conseguir Talvez a gente deva... Tarde demais Ela pode até conseguir E eu que achei que ela não conseguiria Eu vou conseguir Extraordinário Eu consegui Garga Tem uma coisa ali dentro É... É... É o Ono Conseguimos Ele achou o Ono ferido e perto da morte Ele o congelou para ficar vivo até que chegasse a ajuda Deve ter sido logo depois da batalha com a panteia E o On Chao é exatamente o que ele precisa Com a ajuda do On Chao Temos a esperança de trazê-lo de volta O que você está fazendo? Chegou a hora do On Chao conhecer o pai Ele achou que o Ono ainda estava aqui Estava vivo quando ele o congelou Para que ele ainda fosse salvo Agora ele acha que estava errado Não, não pode ser tarde demais O On Chao, o seu chifre O seu chifre, rápido Que o chifre Como ele ainda estava Ainda não, não pode ser O que você está fazendo? O seu chifre O seu chifre Ainda não ia ser Que o chifre Quem está no chifre Ele achou O seu chifre Ele achou Ele achou Ele achou Ele achou Ele achou Ele reconhece que o Wong Chao é o filho dele. Ele pode sentir. Agradecemos muito por você ter cuidado do pai do Wong Chao. O rei voltou! A Lyri e os outros unicórnios vão ficar tão felizes em vê-lo. Pra quem estava congelado em um bloco de gelo, ele parece bem saudável. É melhor a gente voltar pra costa onde a Vária pode nos achar. E torcer pra que ela chegue antes da gente congelar. Temos que achar um caminho pra casa agora. Gostaria de vir conosco? Ele agradece, mas essa é a casa dele. E ele derreteria num lugar mais quente. Cadê a Vária? Eu não consigo entender. Minhas asas estão congeladas. Não vamos a lugar algum, senhor Balão. A mim está certa. Vocês não vão. Os unicórnios voadores por outro lado virão comigo. Não consigo atirar. Estão congelados. Quando amigos estão em perigo, não se desespere. O que os deixou próximos, os inimigos fere. Você entendeu? Me diz que você entendeu. A Guerra de Bolas de Neve nos aproximou. Ah, que patético. O seu desespero está na casa. Pegue o pequeno primeiro. Está acabado. Os unicórnios voadores são meus. É a Vária. Ela trouxe o balão. Como vou aterrissar essa coisa estúpida? Eu mal consigo dirigir. Rápido, pessoal. Eu não aguento esse frio. Vocês sabem. Sua conifentizinha de... Estão fortes o suficiente para voar. Rápido. A gente vai com a correnteza. Os bichos do Gargamão queimaram aquele balão bem no meio do céu. Olha. Outro unicórnio. É feito de gelo. E ele tem asas. Não. Então quem se importa? Tuquito! Garga, vamos logo! Você não pode nos impedir agora, seu unicórnio amante de gelo! Vai ser uma longa e fria viagem até minha ilha, Garga. Mas pelo menos a gente vai ter paz e silêncio. Olha só que coisa linda. Valeu, Vária. Ah, é, claro. Congelaríamos naquela ilha se não fosse você. Ah, eu tenho que ir. Eu vejo vocês mais tarde. A gente se vê. Tchau, pessoal. Tchau. Pronto. Agora vamos ver. Você viu isso? Elas não estão caindo nessa. Nem pense nisso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto